Eu quero saber, eu quero saber quem é que tá gostando da festa faz barulho, aê! Galera, nós vamos fazer a gravação do CD e DVD ao vivo hoje, com vocês festando e com vocês cantando, beleza? E nós vamos começar agora a gravação do CD e vocês vão ter que cantar, gritar junto, porque eu quero ver barulho. Eu quero saber se tem corinthiana, aê! A galera do São Paulo também tá presente, aê! A galera do Santos! A galera do Flamengo! A galera do Palmeiras! Aê! Mas sempre a torcida maior do Brasil é o nosso poderoso Timão! Então tá! Estamos gravando esse CD ao vivo, diretamente da República Music Hall de Maringá, a melhor casa noturna, os melhores eventos. Fazendo a abertura do CD, DJ John Mix, vamos lá DJ! E vai acordar meio dia até o trito! 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 Seqüência da Sentada 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 Vou quicando lá em baixo Vou quicando lá em baixo Vou quicando lá em baixo Vou quicando lá em cima Padrecinha Padrecinha Padrecinha, quando bebe, fica descontrolada Ela quer dar beijo na boca, diz que tá apaixonada Padrecinha, quando bebe, fica descontrolada Ela quer dar beijo na boca, diz que tá apaixonada Faz o que ela gosta É dar uma quicada É dar uma quicada É dar uma quicada Ela bebe a noite inteira, ela vira o cabeção Ela disse, sou Patricinha, vou descer até o chão Patricinha quando bebe, fica descontrolada Mas o que ela gosta, mas o que ela gosta É dar uma quicada, é dar uma quicada É dar uma quicada, quicada, quicada É dar uma quicada, é dar uma quicada É dar uma quicada, quicada, quicada É dar uma quicada É dar uma quicada, quicada Fica, Patricinha, quicada, quicada Patricinha quando bebe, fica descontrolada Ela quer dar beijo na boca, diz que tá apaixonada Patricinha quando bebe, fica descontrolada Ela quer dar beijo na boca, diz que tá apaixonada Faz o que ela gosta, faz o que ela gosta É dar uma quicada, é dar uma quicada É dar uma quicada, 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 quicada É dar uma quicada, quicada, quicada É dar uma quicada, quicada, quicada